Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná e Paraná é Curitiba, João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará Eu não me viço do dia batendo no meu pandeiro, de lá dá o meu parceiro, eu daqui você de lá Na cidade de um buzeiro a cantoria é bacana, que é terra paraibana e eu gosto de visitar Aí eu não vim pra turma cama, vim pra cantar de improviso, e a gente tá no paraíso, vai ensinando eu cantar É cantar bonito, é preciso, vou cantar numa tabela, um buzeiro cidade bela que eu tenho de prestigiar Eu cantei de casa amarela, hoje eu canto neste canto, somente Jesus e é santo, só Deus é quem tem pra dar Eu aqui me adianto, cantando nessa cidade, que a minha velocidade não há quem possa entregar Eu deixei minha necessidade pra cantar nesse setor, eu nasci pra ser cantador e aqui em qualquer lugar Você é um compositor e que é cantador de talento, tem o seu conhecimento e comigo vai trabalhar Você pode cair ver o jumento, bota a cantiga pra fora, mulher feia, só namora, cantar bonita Mas nós vamos cantar é fora, e a sombra é do Juazeiro, e o galo do Mameleiro, e o pé de maracujá E hoje eu tô no Nimboveiro, cidade da Paraíba, subi de cabeça arriba, vou sair do meu lugar Eu quero que você proíba, eu sou cantador de tabela, que a minha burra de cela começou galopiado E eu canto em qualquer tabela, eu canto lado, eu canto a quina, canto pra cantar manzina E eu canto sem manzina E cantador de uma vacina, não pode cantar comigo, com a tortela e no perigo do sataná enjeitado E você é meu inimigo, e eu só canto devagarinho, de casubos prende, de vinho e café sem açúcar Só sabe cantar direita, do jeito que você queira, coitado que lavandeira só pega pra arrebentar E você diga lavandeira, você pode ser o nome, ser primo de Lampião, mas em mim você não dá Eu sou cantador do sertão, eu vou passar no seu batendo, e vou cantar na sua frente até o banho do mar E eu vou quebrar o teu dente, eu vou bater na tua cara, rodo de pau de arara pra morar no seu lugar Mas eu já tentei em Caixara, moreno, já boatão, e mais hoje na região, e eu vim pra te acompanhar E meu pandeiro tá na mão, e meu patrão já tá comprando, e no fecho já tô passando, e lá vem cantido pra lá O parceiro pode cantando, não sei comigo, é de coco, pega os vintos e dê o trogo pra ele desconfiar E cantando eu tô pipoco, e você diga lavandeira, e eu vou na tua traseira colocando devagar Essa aqui é de barreira, meu amigo animado, e vou refrenar no passado na terra de Piraó E eu canto o quinto pelado, e no catê de a caveira, mercado dia de feira, e é ruim de eu não cantar O catê não tá engazeira, eu canto muita cantoria, lá na sua moradia, com barra moça de pau Já passe oito do dia, meu repente é de embalado, quem tô fazendo é tendado, e tem vaga pra desleitar Eu já tô atualizado, se tiver cantiga, venha, tem vinte carro de lenha pra você descarregar A lei de marinha tá penha, e essa lei já tá pegando, e tem que precisar de passando, e lá vai cantiga pra lá Mas parceiro pode cantando, do jeito que você queira, que o puxa agora é madeira, de oito horas pra lá E hoje é dia de feira, quarta-feira, quinta-feira, e eu vou na tua traseira colocando devagar Eu tava que eu sou lavandeira, cantador da bola bomba, e o caba que canta samba, chegou de novo pra cá Aí eu nasci pra cantar samba, sou cantador de embolada, minha tacada é pesada e é rir do canto endado E eu vou dar uma pancada por cima da tua venta, se vê se não me aguenta, deixa o pandeiro ir pra lá E você é minha jumenta, que eu vou botar uma cela, vou pular em cima dela e tu tem que me carregar Eu vou quebrar sua costela e arrancar seu coração, vou estourar seu pulmão, tu fica sem respirar Eu sou cantador do sertão, bota cantiga pra fora, pra dar boa, pra agora, lá vai cantiga pra lá E eu quero saber agora, se você é cantador, que eu tô descrito o motor e é rir de me acompanhar Eu nasci pra ser cantador, eu canto isso, eu canto aquilo, meu verso pega cem quilo e o sol não sei quanto dá Mas você pode ser estilo, você pode ser um cão, se bater na minha mão, só para se perguntar E meu pandeiro tá na mão, e meu rap tá embalado, todo cantor atrasado, eu só pego pra lascar Tu é desmoralizado, você não canta na guia, eu sou tromba, ré de galinha, bunda de tomão do ar E tua família todinha, isso aí passou no meio, meu carro já vai sem ferro, ia bater e derrubar Deixa aí de arrudeio, você tá do de um balacho, você tá achando macho, leva o batinho pra lá Eu não tenho nada com macho, meu negócio é com você, eu vou subir pra tu descer, vou te empurrar pra tu gritar Vou botar pra derreter e eu vou dar o gato da bebe, vou colocar mais um F pra você me respeitar E eu não tenho nada com o F, tem cuidado, lavandeira, hoje aqui, hoje nessa feira, tu tem que me respeitar Eu não vou metendo a madeira por cima do pé do vidro, tu nunca achasse marido, mas hoje vai encontrar Eu vou quebrar teu pé do vidro, bater com você no chão, eu vou arrumar o negão pra comer teu aruá E aí, peraí, 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 isso aqui é valente E aí, assim não Parou por quê, mano? E aí, aruá de quem, rapaz? Parou por quê? Eu parei que você falou no meu aruá Não tem que parar não, você já tá perdendo pra mim Eu tô perdendo de um aruá O nigo é assim, é parou, o canto vai ser cantado E assim? É, isso aqui é o primeiro desafio Esse é o primeiro Agora vamos cantar o segundo Ah, não maltrato uma mulher, não bata nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Não maltrato uma mulher, nem bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen O bicho ama e tua razão que ele tiver Se ele bater na mulher, logo ele perde a razão Se a mulher denuncia o marido Rapidinho será punido, vai terminar na pivão Não maltrato uma mulher, nem bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Existe homem que quer fazer o que quer Quando fala com a mulher, logo levantando a mão A mulher diz, bate em mim, cabe safado pra mim Viver algemado na mala do camburão Não maltrato uma mulher, nem bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Qualquer mulher que te vê ameaçada Não tenha medo de nada, denuncia o assassino Ele é machão, mas quando é intimado Na frente do delegado se rebola e fala assim Não maltrato uma mulher, nem bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Eu vi um corno dizendo ao delegado Eu estou sendo chifrado, todo mundo tá sabendo Nesse momento respondeu o delegado O abito chifre calado, se bateu nela eu de prêmio Maltrato uma mulher, nem bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Minha mulher pode até me maltratar, dizer que vai me matar Que bater nela eu não vou O delegado disse fazer na resenha, essa lei Maria da Pen Foi o corno que inventou Maltrato uma mulher, nem bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Maltrato uma mulher, não bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Antigamente o marido maltratava, deva na mulher Chegava, era pó pra todo lado Mas hoje em dia ele tem medo de bater Que ele tem medo de ver o sol nascer no quadrado Maltrato uma mulher, nem bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Quando eu maltrato uma mulher, não bate nem meta lenha Que é pra não ser enquadrado na lei Maria da Pen Muito bem, esse é perfeito, é perfeito Quando eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi batedor de pandeiro, cantando aqui na feira E aí vou com lavandeira, cantando goiá de ouro Barco passageiro, que ia já navegando A gente embolando, numa casa de reboco Bacago quebrando coco, cutia bola tirando Besouro embolando bola, bola besouro embolando Um dedo capando o pego e um cego segurando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi um lado, vi a frente, vi a frente, vi um lado Vi a feira e mercado, vi de cabelo e de peito Canteiro som de centro, o povo paraibando Eu assisti meu pai comprando, fiado pedindo troco Macaco quebrando coco, cutia bola tirando Besouro embolando bola, bola besouro embolando E um bebo capando o pego e dois beijos segurando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Eu vi um morno por trás, numa parede escutando Ei, ei, tá errado! Faltou um homem pra segurar o pego e sua mãe a passando ajudou Ajudou a segurar o povo Quer dizer que ela fez um favor Ela fez um favor E a sua mãe era muito caridosa Minha mãe era não, ainda é Sua mãe é Maria Rodela Maria Rodela não, bicho Como é o nome dela? O nome da minha mãe é Maria Estela É aquela velha mesmo que pegou no saco do meu pai Vamos embora Olha meu pai aqui, ó Seu pai No roubo da Petrobras Zé disse, eu disse, eu também sou inusente Eu aliso, eu tô doendo e tenho problema de pressão Zé disse, eu disse, o ladrão não foi só eu E o Brasil todo gemeu no rumo da solidão Aí o Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Só tem prisão pra parar de trombadinha E pra ladrão de galinha, Zé coitado, Zé ninguém Cabra safado que passa cheque sem fulo Tem prisão pra todo mundo e pra polícia o rim não tem O Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras A presidente pra se reeleger de novo Ela prometeu ao povo que a infração ia ter feio Ela estava em um bebo sem saída Se encontrava mais perdida do que a cega e turoteia O Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras É muito triste pro filho do deputado Vendo ser pai algemado passar na televisão Ser condenado pela justiça, punido Porque estava envolvido no roubo do mensal O Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Nosso Brasil é um país tão rico e lindo Mas já tá quase partindo pra uma guerra civil Contra o PT tem denúncia todo dia Vem como epidemia pra derrotar o Brasil Aí o Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Em Salvador alugaram um apartamento Só pra guardar documento nas caixas de papelões Pra aquele bando a casa agora caiu Que a federal descobriu mais de 50 milhões Aí o Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Um roubo grande foi na arena em Natal E no Rio Sérgio Cabral afundou o Rio de Janeiro Sobra dinheiro pra comprar casa e mansão Pra saúde e educação, falam que não tem dinheiro Aí o Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Em Rocha Loures saí da pizzaria Carregando uma quantia, 500 mil numa mala Ele foi preso, só passou uma semana Onde rola muita grana, a justiça vem e se cair Aí o Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Dizem que Lula é o sócio da frigor E seu filho é dono da oi, ouvi o jornal dizer Lula falou, eu só tenho uma camisa E a minha esposa, Marisa, com desgosto eu vi morrer O Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Em 2022 ele é candidato de novo Com fé em Deus e no povo, ele ainda é forte noço Adversário com ele, vou levar cores Juiz igual seja o moro, ele dobra e bota no morro Aí o Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras Dizem que Lula é o sócio do companheiro Repare meu brasileiro e o pessoal por ter fé Lula falou, eu não tenho prédio na praia E o cinto de ativaia, nem sei de quem diabo é Aí o Brasil perdeu o rumo e a paciência, pai Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras O Brasil perdeu o rumo, a segurança e a paz Todo mundo ainda fala no roubo da Petrobras E quem diz é nosso CD, só custa cinco reais O Brasil perdeu o rumo, a nossa fama é de graça O Brasil perdeu o rumo, a nossa fama é de graça